Pessoal, vamos falar sobre algumas boas notícias na economia, hein? De novo, a gente vai ter deflação agora em agosto, já foi confirmada a deflação e já está prevista a deflação para setembro também, ou seja, pelo terceiro mês em seguida. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Helena Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pessoal, eu tenho feito lá no Rumble o Giro pela Política no Rumble. É um quadro em que eu vejo todas as notícias de política que estão acontecendo aqui, faço um vídeo só por lá. É bom porque lá a gente pode falar com mais à vontade, tem menos censura do que aqui. E daí eu falo de todas as notícias de política, porque, por óbvio, tem um monte de notícia de política todo dia por conta da eleição. Então não deixem de conferir lá, eu tô falando lá do Datafolha, que tem coisas muito interessantes nesse Datafolha, hein? Tô falando da briga do Lula com o Ciro, que tá ajudando o Bolsonaro demais. Tô falando do caso muito triste lá do cara que foi morto lá em briga política. Pô, que coisa chata isso, né? Mas enfim, mas tem coisa pra falar nisso também. Dá uma olhada no link do nosso Giro pela Política no Rumble. O link tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Eu agradeço a todo mundo que aparece por lá. Pois bem, o Brasil teve deflação de 0,36 em agosto. Isso já foi medido, já foi definido. E dá pra ver aqui como é que tá a série histórica. Dá pra ver que houve uma diminuição grande em julho de menos 0,68. Agora menos 0,36. E já está previsto para o mês de setembro também deflação. Vai ser menor, alguma coisa entre 0,15%. Mas, ou seja, mais uma vez, pelo terceiro mês vamos ter preços, na média de tudo, diminuindo de valor. É lógico, a gente sabe que muito disso daqui foi devido à diminuição do combustível. É verdade. A diminuição dos impostos e o próprio diminuição do valor do petróleo lá no exterior. Ficou claro que isso ia influenciar na inflação brasileira. Não só aqui, no mundo todo. O petróleo está caindo de valor. Lá nos Estados Unidos também o valor está caindo. Enfim, é uma excelente notícia. Pela primeira vez em muito tempo, a nossa inflação acumulada de um ano ficou abaixo de 10%. 8,73% foi o valor acumulado em agosto. Mas, mais do que isso, as previsões para o final do ano estão batendo já em 6,4%. Olha só. Estimativas para o PIB e a inflação melhoram. Ou seja, os analistas aqui de várias empresas, no grupo Focus, que é um grupo de empresários e pessoas do setor de investimento, eles estão imaginando que o crescimento do Brasil vai ser maior do que o que estava previsto e a inflação vai ser mais baixa. Ou seja, a inflação aqui, eles estão prevendo que seria, era em 6,70%, caiu para 6,21%. Ou seja, vai estar um pouco acima da meta. A meta era 5%. Aquele negócio, a meta é meta, não dá para mudar. Eu falei para vocês, eu acho que pouco provável cair na faixa dos 5%. Mas 6% chega. E já chegou a 6,61%. É a previsão, no final do ano, de ser a inflação do ano de 2022 inteira. É uma inflação muito baixa, dadas as condições. Porque, é lógico, toda inflação é ruim. Sempre significa que o governo imprimiu mais dinheiro do que deveria. Não deveria ter impresso dinheiro. Quando é que foi essa impressão de dinheiro? Foi lá em 2020, quando o governo fez aquele monte de medidas para conter a pandemia e coisa e tal. A gente sabe que é um problema aquilo ali. Mas, enfim, pelo menos o governo parece que parou de imprimir dinheiro. Segundo a informação que a gente tem, mesmo este ano, mesmo com os benefícios em R$ 600,00 que foram colocados no final deste ano, o governo deve cumprir a meta, não deve ficar no vermelho neste ano. Então, excelente. Não tem nada de errado. Tomara que continue assim. E por isso que a nossa inflação está controlada. Justamente porque o governo gastou demais em 2020, é verdade, por conta da pandemia, mas conseguiu controlar as coisas depois. Diferente de, por exemplo, o governo americano, que Biden continua imprimindo dinheiro loucamente lá. E outras repúblicas socialistas aqui no continente. A Argentina já está às voltas com inflação de quase 100% este ano, a previsão de quase 100% de inflação. Inflação 100% significa que as coisas dobraram de valor em relação ao início do ano. Se você comprava uma coisa no início do ano por 100 pesos, agora você compra por 200 pesos. Um absurdo, realmente. Enfim, o PIB também subiu. O PIB estava, a previsão era de 2,10 para esse grupo, subiu para 2,26. Ou seja, mais uma subida significativa. Lembrando que no acumulado do ano já tem 2, alguma coisa já. É verdade que os próximos dois trimestres podem não ser tão bons, pode haver retração do crescimento, mas eu chutaria até mais do que 2,26 o aumento do PIB aqui no Brasil. A inflação não, a inflação eu acho que é 6,1 coisa mesmo que devemos fechar a inflação no Brasil. Eles fizeram algumas outras previsões aqui, mas que não fazem muita diferença. A taxa Selic deve ficar estacionada em 13,75. Então é isso mesmo, o esperado é que esse ano o Banco Central não vai mexer na taxa Selic, vai ficar 13,75 até o final do ano. Pode ser que ano que vem a coisa melhore. O dólar também, a previsão deles é que não haja grande mudança no dólar este ano, pelo menos. Tomara que sim, eu acho que o dólar tem potencial para cair aqui no Brasil, mas é sempre uma coisa complicada, realmente não é um negócio simples. É evidente que a imprensa não podia deixar de criticar o governo Bolsonaro, mas não tem como não fazer isso. Então estão colocando aqui que, olha só, vai ter uma deflação, mas a deflação não alivia as contas do mercado. A deflação de agosto. Mas a deflação não alivia as contas do mercado, porque é uma deflação focada nos combustíveis e coisa e tal. Qual que é o erro deste pensamento deles? É que a inflação nos combustíveis, ela contagia o resto da economia. Então o fato dos combustíveis terem diminuído de valor, principalmente o diesel e o querosene de aviação, isso vai fazer com que, ao longo do tempo, essas reduções cheguem também em outros produtos. É lógico, não estou dizendo que isso vai reduzir o valor de algum produto, de feijão, arroz, esse tipo de coisa, embora, por exemplo, o leite tenha caído bastante, mas o leite a gente sabe o que é. O leite a questão toda é entre safra, que é na época do inverno, realmente o pasto fica ruim aqui no Brasil, as vacas dão pouco leite, então o leite, toda vez no inverno você tem um aumento do preço do leite, justamente porque é a entre safra ali, é a época que as vacas produzem menos. O leite, então, já voltou a ter um valor mais baixo, não tem nada a ver com a gasolina, é da questão do leite mesmo. Os outros produtos também tendem a melhorar com o tempo, mas melhorar no seguinte sentido. Se eles iriam subir 10 centavos, sobe só 5 centavos, sobe menos do que subiria antes, por quê? Porque você tem menos uma pressão ali no custo desses produtos, que é a questão justamente do combustível, uma pressão menor nisso daí. Então, é excelente a notícia da deflação nos combustíveis, deflação é sempre positiva, não tem esse negócio, Ah, e não, deflação só de combustível, como eles estão falando aqui, não, é positivo sempre. E dá pra ver que eles falam que é só combustível que caiu, mas na verdade não é não. Aqui, abobrinha caiu bastante também, feijão preto caiu também, tomate caiu também, laranja, computador pessoal caiu, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é por conta do Ethereum, hein? E mais um monte de coisa que caiu aqui, dá pra ver que muita coisa da área de alimentação, de mercado, caiu sim, ao contrário do que eles gostam de dizer aqui, do que eles querem dizer, que não, que não fez diferença nenhuma. Ok, teve outras coisas que subiram também no mercado, mas é assim, faz parte, né? Esse é o sistema de preços, né? A questão toda do pessoal aqui, dos socialistas, é justamente dizer que não, que tem que controlar, que o governo tem que controlar os preços. Essa manchete chega a ser engraçada, né? Por que o PIB cresce, mas a sensação de mal-estar econômico persiste? Ô socialista, é porque você quer que o Lula ganhe, então você quer que a economia fique ruim. É por isso que você tá com essa sensação de mal-estar. Porque você é um burro do caralho, um chato do cacete, que quer ficar vendo as coisas do lado ruim, porque não quer que o Bolsonaro ganhe a eleição. É por isso, é daí que vem a sua sensação de mal-estar, entendeu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Música Legenda por Sônia Ruberti